Salve, salve, rapaziada. Já tá valendo, né? Tá tudo valendo. Rapaziada, salve, salve. Trazer um bagulho pra vocês de desafio de futebol. Tô falando que não manha, né? Como você é? Tô aqui no campo do Vila, aqui na minha quebrada, tá ligado? Vim trazer os moleques aqui. Eu já apresentei eles pra vocês. Vai ser o quê? Um desafio de penalidades. E não tem goleiro. Nós mesmo vai ser os goleiros. Não vai pular, não vai dar ponte, não vai ser zica no bagulho. Eu vou chamar um por um. Cada um vai ter um apelido muito legal. Então o primeiro é ele. Bandido Willy Wonka. Vem cá. Fala, caralho. Dá um apelido pra ele, Lê. E eu queria chamar... Caralho, não tem como dar apelido, porque tá muito sugestivo. Fica, caralho. Deixa a gente pensar. O cara é mal apressado. Fica acelerando a nossa criatividade. É, o herói dá essa quebrada. E aí, família. Primeiramente, só queria dar um salve aí, ó. Segundamente, tamo junto. É o super chave. Agora eu vou chamar ele, o ícone da internet brasileira. O velhão queria ser jovem. Vem cá. E aí, joviais. Tudo jóia? Tudo jovem, hein? Vamos lá, rapaziada. Agora eu vou chamar ele. Um é o troféu em prensa e o outro é quem? O troféu em prensa. O teu... É o Prata. O outro foi em prensa e o outro é Prata. Futebolista passeado. Ó o troféu em prensa. O troféu será de quem? O que vai ligar o troféu? Depois, só. Ai, meu biru, filha da puta. Rasgou. Eu vou fazer um funk. Faz um funk aqui esse gritinho. Ai, meu biru, filha da puta. Ai, meu biru, filha da puta. E agora é ele, o Prata. Aí o Prata aí, ó. Caralho, moleque. Satisfação total a vocês. Queria dizer que a Páscoa é favorável. A Páscoa! Mano, é isso, rapaziada. Nós mesmo vamos catar no gol. Eu vou catar no gol. Você vai catar no gol? Todo. Tá decidido? Eu bato pra caralho. Qual é o seu vulgo? Otário. A galera me chama assim no bairro. Otário das quebradas. Vai lá no gol. Enquanto nós vai bater uns pênaltis. O pior, nós vemos no final o que acontece. Eu sou bom de pênaltis. Sério? Só começa. Eu sou o primeiro que vai bater. Eu sou o primeiro que nasceu. E o último que vai morrer. Caralho, vai cair. Eu fico muito feliz quando ele faz o gol. Ele fica mais feliz que eu. Aê, namorado, Júlio. Tem uma coisa que eu sou, pra quê? Fica novinho. Otário. O gol tem 5 metros. O Júlio tem 10 no caso. Aê, primeiramente, só queria dar um salve aí. E o gol vai pra todo mundo pra representar. Depois que eu chutar, eu roubo a bola. Vamos lá. Esse aí vai ser o melhor. Esse aí vai ser o melhor. E maconheiro arrombado. Vai, líquido original. O prata. Eu falei isso. O ouro e o prata. Comem o coração do ouro e prata. Nem sempre o primeiro lugar é bom. Agora com vocês, gordão humorista. Você quer que eu perca só pra ficar de igual? Só pra ficar igual. É a combosa. Nossa, tem picão no meio. O Júlio é uma merda. O Júlio é um pênalti dele. Mano, se você pegar o pênalti, você vai humilhar ele. Não, pô, bate só. Aê! Aê, tá mudinho. E ainda bem que foi o que falei. Bate de letra. Tô vendo essa primeira rodada da maldade de estar comigo. Os caras batem de letra. Aí minha cabeça... Vim, o cérebro falou. É que vocês querem bater sério. Vocês acham que vocês estão na Copa São Paulo. Vai todo mundo tomar no cu. É da hora que ele vem com a bermuda de surfista, Paulo. O cara vai pegar uma onda. O Igor, o Igor não sabe onde está o meio do gol. Ele vai esparar lá e vai esparar aqui pra cá. Eu falei pra você chutar de um jeito, agora fala pra mim chutar de outro. O goleiro não pode saber, né? Não, o goleiro não pode saber. Calcanhar? É, não sei. Ele fala... Você ouviu? Ouviu? Já tá bom. Já tá bom. Tá valendo isso, hein? Ah, foi f***. Ah, foi f***. Ah, foi f***. Ó o Igão, de novo errado no meio do gol, ó. O Igão não sabe onde... Foi f***. Foi f***. Foi f*** do lado, hein? Ah, foi f***. Na direita. Errou. Noooosss. Errou? Ó a estileira dele, ó. Ah, que f***. Faleceu. O Júlio agora vai querer bater sério pra mostrar que ele é a pro player. Calma. Bota. Ficou um putaço! Ficou um putaço! Vem cá, vem cá! Nossa senhora! Você tá parecendo um jipe mesmo, olhando! Uau! Ó! O canudo dele! O canudo dele é mal colocado! Ah, nossa! Que merda! Que isso! Vai Bruno, vai errar de novo! Nossa! Vai Júnior! Nossa! Toma! Vai isolar a bola! A Kombi isolando... Moleque só bate no meio, cara! Caralho! Puta! O Muka fez uma golaça, não filmou, não filmou, sério! Aí! Ah, é verdade, a Gopro pegou! Então finge, finge que você chutou e a gente põe na Gopro! Ó! Ó! Internado Muka, você usa a imagem da Gopro entrando no gol! Bate na mesma direção! Não! Fica igual você tava e ele vai bater na mesma direção! Porque ele vai usar na Gopro! É! Pronto! Ele se abre! Errou! Continuou! Aí senhor, na moral, não tô pedindo nada demais, só um golzinho! Ó! Finalmente! Dá um pulinho pra cima! O moleque voou com o dedo no cu! Se errar também os resultados serão humilhados! E assim! Nossa! Ah! Olha ele! E aqui, ó! Toma! O moleque só bate no meio, velho! O Bruno! Eu dou! Paca aí! Ah! 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 Não, não, não! Mas um girei no gol, mano! Errei mais um, velho! Tem fisioterapia hoje? Tem? Para de brincadeirinha, velho! Nossa! Que foda! Que foda! Bola! Nossa! Puxa! 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 Não! Ninguém vai chutar forte! Vai, Muka! É gol! Três dedinho! Três dedinho! Eu conheço o seu três dedo! Vai no meio de qualquer jeito! Puxa! Tá que pariu! Mas o que o três dedo dele foi cavado? Agora, falando sério! Todas eu bati colocado! Vou dar uma bica agora! Ih, que você tá alcanando! Ele tá louco! Vai tirar esse cravo aqui, ó! Cuidado! Cara, esse aí tá feio! Isso aí é um pelo! Ah, quase vomitei! Vamos mostrar pra galera aqui! Viado! Nossa! É o cravo do Muka, ó! Parece pintinho de criança! Tô quase mitando! Nem os acanudos! As tartarugas, viu? Maldito astropteco! Caralho! Olaço! Aqui tem coragem! Véia! Milhão! Tome esse dedão agora! Ó, veio no Naruto! Corrida Naruto! Que isso? Puta que pariu! Fudeu, viado! Vai, vai! O mais aberto possível! Voleio! Voleio! Caralho, moleque! O moleque conseguiu bater! Não, agora dá! Dá uma enquanto terminar, enfio o dedo no cu! No finzinho! Isso! Aí, aí! Só você errar e ele fizer, vai disputar você que é o pior! Tá nos seus pés! Gol! Ali o moleque pegou a nuca! Na orelhinha da rede, ó! Eu confio na canhota do Igão! Fernando, parece Roberto Carlos indo bater o pé! Já foi! Já foi! Toma! Machucou! Bom, e agora temos aqui no nosso programa um convidado especial! Qual que é o seu nome? Siri, eu era do SBT, mas saí de lá e não teve jeito! Ó, o olhão azul! E a Maria Manoela? Opa! Você, Cirilão! Lá vai! Partiu! Vai! Boa, Cirilão! Caralho! Vai! Que vídeo incrível! Os gols, ó! Pegou meio incrível, velho! Já metaram o gol! Pode voltar aí, ó! Caralho, agora tem que botar os títulos igual do vosso canal! Como? Encontramos um jogador na rua! Joga muito! De letra! De letra! De letra! Boa, Cirilão! Boa, Cirilão! Ó, Cirilão! Ó, Cirilão saiu pistola! Vai, Cirilão! Salve de palmas! Aê, obrigado, hein! Eu aprendi que quando o Cirilão quer que a pessoa vai embora é só aplaudir! É? É igual o programa de TV, aplaudir e nós vamos embora! Vai, pega lá, turzão! Vai, Ju! Herói! Caralho, é disputa do primeiro lugar! Tá aí! A disputa! Nós três a bater! Quem errou já sai fora! Boa! Sempre no meio do gol! No meio! Apelou, hein! Já sai! Vai, Mucás! Se perdeu, sou campeão! Vai! Herói! Nem precisou! Parece que temos um campeão! Cadê a roupa da taça? Vai de prata! Vai de prata! Vai de prata! Êêêêê! Vamos fazer agora assim, continua a edição, ligar o campeão, mas agora eu acho que, na moral, o Muca foi campeão! Por quê? Surpreendeu! Campeão moral! Caralho! Primeira vez! Como nós estamos na quebrada, é desafiozinho da quebrada, entendeu? Sardelada! No pulso! Mas é para arrebentar! E dói! Quem foi o campeão? Muca primeiro! Mas dá forte, viado! Então toma! Acho que estou brilhando, cara! Ai! Aê, família! Ah, mano! Não tem nada de sentido, mano! Nossa! Um! Dois! Três! Cheio! Cheio! Calma! Deixa eu respirar um pouquinho! Vocês querem fazer uma brincadeira? Não! Calma aí! Eu fiquei com medo! Ele chegou, tipo, mano! Ele chegou, salí, mano! Agora! Vocês querem fazer uma brincadeira? Já acabou! Salve, pai! Nossa, mano! Mas é para arrebentar, viado! Mais! Quero ver! Eu ganhei o campeonato mundial brasileiro! Nossa! O dedo dele abraça! Dois metros de dedo! Só banana! Nossa! Nossa! Ele vai dar... Ele vai dar... Ele vai fazer assim, aí você, ó! Não! Aí quebra, viado! Vai! Aaaaai! Nossa! Olha lá! Sangrou?! Olha lá! Olha lá! É! Vocês querem a brincadeira? Então, rapaz! Eu invoquei agora! Vai! Dá! Dá, maluco! Dá para você ver! Vai! Agora eu invoquei! Vai! 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 Vai, cara! Agora é assim, eu não tô de brincadeira, cara, vai Mano, dá muita dó dele Ele foi o primeiro a chegar Vai, vai, rapaz Rapaziada, é isso aí, muito obrigado O Bruno, mano, eu tô com dó dele Porque a gente marcou a gravação 11 horas Aí ele chegou 10h30 lá do Grajaú Longe pra caralho O Muka chegou 1h da tarde, né? É, atrasou a minha gravação É foda, né? Mas eu queria agradecer todo mundo que colou Obrigado a você que assistiu, deixa o seu like Se inscreve no canal de todo mundo, tá aqui na descrição O canal do Muka, o canal do Júlio, o meu canal O canal do Bruno, o canal do Don O canal do Raul, você tem canal, Anu? Ranu Ranu Então vai, o canal do Raul também É isso aí, rapaziada, se inscreve, deixa o like E é nóis, obrigado Calma, segue aqui o Instagram da Quebrada Tá aparecendo aqui na tela, dá uma moral pra nós Demorou tempo? Ah, é verdade Acompanha o time daqui também, na moral E aqui só pisa estrela, né, viado? Aqui só acontece coisa foda Moleque, sabe o clipe do Guimê, País do Futebol Foi gravado aqui, sabe eu e o Igão? Nunca fizemos um gol aqui Mas, mano, tamo aqui O Neymar? O Neymar, mano, cantou aqui e dançou aqui Clipe Mano, o Neymar fez de tudo aqui, cara Os caras falam assim, ó, fechar o braço de tatuagem O bagulho é fechar de sair dele lá Completou, só faltou aqui, ó Nossa, mano, olha aí Essa aqui foi a sua, né, Júlio? A minha pipocou na hora, cara A do Júlio foi a maior que quase atravessa o braço aqui, assim, ó Olha isso, velho A do Júlio parece o chicote, ele meteu com a raiva A dele foi que subiu sangue aqui A do Igão foi esse gordão aqui, ó Essa foi só linguiça Não foi, não foi, não? Sei lá, seu dedo pegou tudo aqui, ó, o tamanho Meu dedo, olha aqui, ó Olha aí, tá maluco